Como está a minha organização do dia? Eu estou dormindo a quantidade suficiente? Alessandro, eu me sinto recuperado quando eu durmo oito horas. Beleza? Então, organize-se para dormir oito horas. Ah, mas eu não consigo dormir oito horas. Então, não dorme. Entendeu? Então, continua com o problema. Porque enquanto você continuar com essa mentalidade, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, lembre-se, não existe o não consigo, existe o eu não estou fazendo. Eu não estou me organizando. Eu não estou resolvendo o problema. Quando a gente diz eu não consigo, é isso que a gente está dizendo. Eu não estou fazendo. Então, entra em ação. Entra em ação. E aí, todo mundo está organizando, o dia está organizado, que aí entra a organização do dia. Entra em ação do dia. Entrando nessa organização do dia, para quê? Alguém me mandou a pergunta ontem, que foi a questão do estresse, né? Ah, Alessandro, eu me estresso demais com o estudo. Ela falou assim, o estudo me estressa demais. Por quê? A questão não é por quê. A questão é o que você está fazendo. E não é o estudo que te estressa. É você que se estressa. É o que você faz que se estressa. O estudo, ele não estressa ninguém. É você que se estressa com o estudo. Beleza? E aí é que está. Ah, Alessandro, mas eu me organizo aqui para dormir 11 horas, mas eu não consigo. Você não consegue, você não está organizando. Se o seu dia é uma bagunça, não tem horário para nada, como é que você consegue fazer as coisas? Aí é que está. Para para pensar que boa parte desses problemas são problemas de falta de organização. Organização do seu dia. Organização da sua vida. E você é uma pessoa só. Falta de organização. Não existe se você é estudante, você é profissional. Você é você. Então está aqui, ó. Meu dia está desorganizado, meu estudo fica desorganizado, e meu sono fica desorganizado. Fica tudo desorganizado. E aí está na hora de você assumir o controle do seu dia. Organizando ali o seu dia. Quer dizer que o seu dia vai ser perfeito? Óbvio que não. Mas com organização, a gente melhora muito isso. A gente melhora muito isso. Então entra essa parte da organização. E aí inspira-lação, E aí E aí Statura E aí